De facto não me interessa discutir o caso concreto, porque de facto interessa muito pouco discutir pessoas, mas eu acho que a discussão interessante aqui é a cadeira de cidadania. E eu acho a cidadania um tema muito interessante, mas estou completamente contra que ela seja parte do currículo escolar. Para mim o problema central aqui é que nós fomos, nós não, os sucessivos governos foram esvaziando, fragmentando, destituindo de conhecimento fundamental os currículos e onde nos falta a educação científica, temos cada vez mais a educação moral, porque é disto que se trata. Porque reparem bem, nós não ensinamos tolerância por este tipo de vídeos, que para mim o conteúdo nem é o problema central, nem discuto o conteúdo, uma vez que eu sou muito a favor do respeito por todas as identidades, escolhas, orientações, aqui, para mim a discussão, este vídeo é patético porque ele é ridículo e porque ele lida com as crianças como se elas fossem todas um grupo de ignorantes que são tratados por, e com os layers, na pessoa se é para a primeira classe, uns layers é uma coisa interessantíssima. Portanto, é uma mistura de patentes com o Zainal Bava. Mas hoje não fazem os vídeos para as crianças. Mas deixamos chegar aqui, eu de facto não queria... Eu acho que a disciplina não devia existir por si. Eu acho que a disciplina não devia existir por si, porque o que se passa é o seguinte, nós queremos ensinar a tolerância, nós temos que dar o programa de história, inclusive quais são as origens do fascismo e o que é que significam os regimes intolerantes, o que é que significa a perseguição ao outro, não só no fascismo, mas noutros regimes. E portanto, essa discussão é preciso ser dada, nós precisamos de boas aulas de biologia, nós precisamos de boas aulas, não há nenhum cidadão, quando não percebe bolufas de economia, que é basicamente generalizado, inclusive nos quadros universitários. E também não se percebe, não se consegue perceber bolufas de economia, porque o programa está completamente esvaziado, aliás, é o programa mais ideológico que existe no nosso ensino, é o de economia, é pura ideologia, pura ideologia, pura ideologia, e não se percebe também boa economia sem se perceber boa matemática e ciência fundamental. Portanto, o que nós fomos fazendo foi assumindo que os programas não conseguem ser dados, agora chegámos a uma coisa que é infinitamente mais grave do que esta e nem ninguém debate, que é assumir que nós não podemos dar currículos científicos e reduzimos tudo às aprendizagens essenciais. Sendo que as classes altas mandam os seus filhos para colégios onde não há aprendizagens essenciais, há aprendizagens da totalidade do conhecimento científico. Portanto, esta coisa de substituir aulas de história por aulas de cidadania, na matemática não aprende, vai para a explicação, não consegue dar-se o currículo, vai para a aprendizagem essencial. Isto tudo significa, de facto, um aumento da educação moral onde não há educação curricular, porque aquilo que está aqui a ser discutido, e que, desculpem, ninguém quer discutir, é que o currículo foi destruído. A ideia de currículo, que é uma ideia fundamental da escola, não existe escola sem currículo científico, e atenção que podíamos aqui discutir o que é a ideologia, não há ensino neutro. Agora, não é todo o ensino ideológico. Quer dizer, todas as disciplinas são científicas, todas as disciplinas são científicas, e nenhuma é neutra, mas existem dados objetivos, e é nisso que se deve centrar a educação escolar, que é uma educação formal, pública, laica, etc. Então se ensinavam ciências humanas? Não, claro que se ensinam. Não há nada de objetivo nas ciências humanas? Eu, aliás, acho... Não há, não. O essencial do conhecimento das ciências humanas é profundamente objetivo. Mas isto para dizer que, eu acho que, aliás, um dos grandes problemas que nós temos hoje na nossa sociedade, inclusive que redunda na falta de exercício da cidadania, que também está longe de ser um problema exclusivamente escolar. Não há cidadãos quando vivem 50 quilómetros da polis, da ágora ou da vida política. Portanto, há questões muito mais graves para o exercício da cidadania. A cidadania está reduzida neste país a ir votar de 4 em 4 anos e ensinar as pessoas a ser boazinhas. Não é assim. A vida política está esvaziada. Mas eu acho que um dos problemas centrais, aliás, devo dizer, Inês, é que os currículos foram esvaziados da dignidade das ciências sociais e humanas. Nós achamos que ciência é só os números exatos, é só os dados. E, portanto, isso é um problema central. Porquê? Porque o conhecimento do conhecimento, que é a filosofia, como é que se chega ao conhecimento? Qual é a história do conhecimento? A geografia humana, tudo isso, tem sido completamente esvaziada, ao ponto de nós termos cientistas brilhantes, que, desculpem-me, vale a pena ouvir algumas entrevistas desses cientistas e perceber que, de sociedade, ou seja, para que é que serve esse conhecimento? Ao serviço de quem é que ele está? Como é que ele foi construído? Não sabem nada. Sabem de trabalhar dados em bruto, e muitas vezes não é em bruto, é com complexidade, eu não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas o problema da pergunta central, que é o que é que é o conhecimento e para que é que serve, nós cada vez o temos menos. Portanto, para mim a questão da cidadania coloca-se a montante. É o currículo escolar, é essa que é a discussão fundamental.